Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença da nossa amiga e diretora da CDL, a Rita. Obrigado por estar presente, Rita. E sem o nome, parabenizar que hoje é o dia do consumidor. Então, 15 do 3, vamos consumir com consciência, com muita responsabilidade. A gente tem certeza que o que fomenta a economia do nosso município aqui de Caxias do Sul é o nosso comércio também, que tem uma grande importância. E essa relação do cliente com o consumidor é de muito respeito, confiança. E a gente aqui tem que parabenizar a luta que esses consumidores, que esses fornecedores e essas pessoas do comércio, esses comerciantes tiveram com certeza na época da pandemia. E falar de pandemia aqui, eu tenho que agradecer muito a coragem do prefeito Adiló, que na sexta-feira fez um novo decreto, onde já se esperava uma atitude assim do nosso prefeito, porque tenho certeza absoluta que desde o início da pandemia, que se completou há dois anos atrás, do primeiro caso de pandemia, de Covid-19 que tivemos em Caxias do Sul. Posterior a esses dois anos, a gente com os números da vacina aumentando a cada dia, passamos dos 80% dos vacinados com a primeira dose e mais de 75% com as duas doses. Então nós sabíamos que um dia a gente ia ter essa felicidade, essa atitude que o prefeito teve, que nós temos aqui que parabenizá-lo. Reuniu o gabinete de crise, como sempre fez, escutou os secretários, escutou a opinião de todas as pessoas que compõem o governo, dos vereadores que puderam estar lá presentes e com um ato de grandiosidade, de coragem, determinou que ficava facultado a possibilidade das pessoas em locais abertos de poderem optar pela máscara ou não. E tenho certeza absoluta que muitas de muitas pessoas estão nos cobrando, que também nos locais fechados. Mas a gente sabe que é um passo de cada vez. Vai chegar o momento que eu tenho certeza absoluta, que nós podemos comemorar com os locais fechados também, logo, logo, e nós poder optar. E eu sempre digo, a gente tem que ter escolhas e deixar as pessoas escolherem. Se querem usar, não somos contra. Pode usar máscara tranquilo, sem problema nenhum. Mas quem não quer usar, tem que deixar, pela responsabilidade de cada um, e que cada um decida se quer usar ou não. Sua parte, vereador Marcon. Vereador Bressan, eu ia falar sobre isso também, eu gostaria de parabenizar o prefeito, que de forma corajosa mesmo, enfim, antes tarde do que nunca, conseguiu liberar em locais abertos, que não faz nenhum sentido, não existe nada que comprove, que ajuda alguma coisa, tu usar um pano na boca na rua, por exemplo. Mas eu gostaria de cobrar o prefeito, e aqui já fazer um alerta ao prefeito, e até um alerta aos colegas, sobre as crianças. Eu recebi um print de um secretário, Elvio Giane, que respondeu a uma mãe, que disse que ela pediu para liberar as crianças, ele respondeu, função do vereador. Então até tem o print, se vocês quiserem que eu mande para vocês, quando a mãe questionou, ah, mas o que a gente pode fazer? Então ele disse, isso aí, continue cobrando do seu vereador. Então eu gostaria de convocar o secretário Elvio, convocar, a gente vote, ou convidar, que ele venha até aqui, para que ele explique nós, como vereadores, o que a gente pode fazer para liberar as máscaras para as crianças. Porque tem 23 vereadores aqui que não tiveram essa ideia do que fazer. Então eu acho que, eu já falei sobre isso, eu disse, nós somos a pior geração de todos, porque nós estamos deixando as crianças por último, por último, enquanto tem milhares de pessoas num show de Festa da Uva sem máscara, as crianças na escola estão usando máscara. Então se o secretário Elvio, né, eu até posso compartilhar, já compartilhei com alguns colegas, tiver essa manifestação e puder nos dizer o que o vereador de Caxias do Sul pode fazer para que as crianças não usem mais máscaras na sala de aula, inclusive falar para o prefeito, né, que a gente, não sei, se é um projeto de lei, qual que é a ideia que ele tem, porque o que a gente não pode aceitar, vereador Felipe, é que o secretário fique nas redes sociais mentindo, desinformando a população e botando nas costas dos vereadores, que os vereadores que são responsáveis pelas crianças estão usando máscara nas escolas. Isso é inaceitável, eu tenho certeza que o prefeito não concorda com essa manifestação do secretário, porque por ele há muito tempo isso já teria sido resolvido. Então assim, que cobre dos seus secretários que tenham maturidade na colocação das opiniões. Vereador não libera máscara nem ontem, nem hoje, nem nunca. Então assim, eu me senti, recebi esse print e compartilhei também com o colega vereador. Então assim, eu acho que a gente tem que ter seriedade quando a gente é secretário, quando a gente é vereador, no que colocar como sugestão. Se ele tem a solução, que me envie, ele tem o meu celular, que me envie, que pode ter certeza que no mesmo minuto eu vou estar procedendo com o que tem que fazer. Obrigado. Obrigado vereador Marcon, eu acredito que o secretário acabou cometendo uma gafe, acredito eu, mas ele tem todo o direito de vir se explicar aqui, enfim, a gente com certeza abre espaço aqui para todas as pessoas que possam vir. Porque o que o vereador pode fazer até hoje, vereador Marcon, acho que nós já fizemos e bastante. conversar com o prefeito, conversar com a Mesne, conversar com o governo do Estado, fazer a indicação que a gente já fez no ano passado, e tudo isso, os vereadores desta casa aqui, já estão, não vou dizer cansados, porque nós vamos lutar até o final. Então, não sabia dessa situação, o senhor me mostrou agora há pouco, mas acho que ele tem todo o direito de vir até a casa, né, e poder se explicar, enfim. Vereador Cadore, sua parte. Vereador Bressan, eu e você, eu e o senhor como vereador, por várias vezes junto ao prefeito, eu sou testemunho, o senhor também junto comigo, de que a gente colocava para o prefeito a necessidade dele tomar uma posição nesse sentido. e eu parabenizo o prefeito por isso, a não obrigatoriedade da máscara em lugares abertos, tanto públicos como privados, foi uma atitude que não tinha mais como adiar. E me coloco na mesma linha que o senhor se colocou, de que em ambiente fechado também nós temos que, oportunamente, nos posicionar no sentido da liberação. Os índices de internação, os índices da Covid estão estabilizados, a secretária da Saúde tem que ser posicionada nesse sentido. Então, foi uma necessidade e o prefeito foi sensível e tomou a decisão que nós, e eu particularmente, parabenizo que era um passo que tinha que ser tomado. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Cadore. Não, aqui, sempre dizer, né, sempre a gente tem que elogiar também muitas coisas que o prefeito Adiló sempre esteve ao nosso lado, né, que foi do lado da saúde e a economia, que tinha que andar lado a lado. E nós sabemos muito bem que tivemos uma festa da uva, que foi sucesso, tivemos o carnaval, tivemos essas baladas, shows, enfim, e tudo mais, e a gente não teve o aumento do número de casos. E tenho certeza absoluta que quando eu iniciei aqui falando sobre o dia do consumidor, tenho certeza que essa relação de máscara com o consumidor, com o comércio, com o trabalho, com a economia, tudo reflete, porque tenho absoluta certeza, vereador Cadore, que se nós tivéssemos, vamos supor, talvez não cobrado o passaporte vacinal durante a festa uva, talvez, sabe, já feito essa situação da máscara muito antes, nós podíamos ter até muito mais público durante a festa. Muitas pessoas, claro, óbvio, estão com medo ainda, mas a gente entende, mas deixar facultado para a pessoa poder usar ou não, isso é uma atitude grandiosa do nosso prefeito, porque tenho certeza absoluta que logo, logo, dentro dos escritórios, dentro do nosso próprio trabalho aqui, nós vamos ter também a liberação de ser facultado para quem quer usar ou não. E isso tudo envolve, com certeza, a nossa economia local, que nós não podemos deixar aqui, né, jamais de poder, né, trabalhar e incentivar as pessoas. E a gente olha, né, com certeza, nas redes sociais, aí até o vereador Marcon acabou postando agora há pouco, nós tínhamos aí o barril do petróleo a 135 dólares, já está baixando a menos de 100. Eu só para deixar o alerta aqui, né, vereador Marcon, que como subiu tão rápido esse diesel e a gasolina, que baixe tão rápido também. Porque só um pouquinho, né, vereador D'Ambrosio, que os proprietários de postos de combustível tenham, né, responsabilidade, porque assim, ó, no dia que foi anunciado, todo mundo aqui acompanhou. Foi filas e filas de seis, sete, oito horas, né, de pessoas em filas para abastecer, para pegar um preço um pouquinho mais acessível. E agora que está, né, caindo o preço do petróleo, a gente... Para concluir. A gente não vê, né, todo esse... essa responsabilidade, né, principalmente dos proprietários de postos, de já baixarem os seus valores. Eu sei que tem a questão, né, que eles devem estar com óleo diesel, enfim, estocado, mas que tem essa responsabilidade de o quanto antes poder baixar, porque as pessoas de Caxias e de todo o nosso Brasil estão sofrendo muito com essa alta dos preços. Obrigado, senhora presidente, senhores e senhores vereadores. Obrigada. Uma declaração de líder a bancada do PT.